Eu sou um guerreiro da etnia Pataxó, moro no sul da Bahia, aldeia Pataxó, coroa vermelha. Estou aqui em Brasília, guerreando pelo meu povo. Guerreando em busca de uma nova terra para o nosso povo indígena, contra a PL 490, contra o marco temporal. Também falar que aqui nessa cidade, em Brasília, onde tivemos o assassinato do nosso primo Galdino, Galdino de Jesus, foi morto na W3, fica aqui próximo no caminho da esplanada. Eu vou cantar essa música para vocês, para que essa letra da música possa estar tocando em vocês, porque nós nunca conseguimos nada de graça, nós sempre conquistamos na luta. E a música é em português, para que vocês possam aprender. Música Fim no mês de abril na capital do país Uma avenida próxima ao Congresso Nacional Aspirar um pouco em algum Dizendo ser um Johnny Green Dizendo não ser ninguém Parece que a justiça protege o filho do papai Ele mata, ele queima e rouba E da cadeia logo sai Mas quem conhece a lei Diz que foi brincadeira Ou machuco de cadeia Todas as tribos do mundo Se uniram e deram as mãos Dourando o açar e o sangue Guerreando em busca de paz Dizem que não tem diferença Entre raça e cor Felizmente isso não é verdade Nossa esperança Nossa felicidade É saber que pra Deus nós vamos Somos todos iguais Viva o Galdino, o Pataxó, o grande guerreiro Todo o nosso respeito da nossa etnia O Tiaueiro, muito obrigado Obrigado Obrigado